Música Dia lindo e maravilhoso Céu lindo, brilhoso, Deus é fiel Vamos começar nosso vídeo do café da noite Fazendo um bolinho Então minhas bênçãos, bora com nosso bolo de cenoura Esse bolo vai ser para o lanche da tarde e para o café da noite São exatamente 1h10, certo? Vou fazer nosso bolo cedo, que é para eu lanchar ele também Então ele no café, lá na mesa à noite, vai estar cortado já, tá bom gente? Porque eu e Mila querem comer esse bolo daqui a pouquinho Eu tenho aqui 150ml de óleo, certo? Minha xícara é de 150ml, a medição vai tudo para essa xícara Tenho aqui 4 ovos Tenho aqui 2 xícaras de açúcar cristal Uma colherzinha de fermento para bolo, não é isso? Tenho aqui 2 xícaras da mesma de farinha de trigo Talvez precisamos de mais, precise de mais, tá bom? Na hora eu falo para vocês, 2 xícaras dessa E tenho aqui 2 cenouras, certo? Não coube tudo nenhum vazio, eu coloquei nas 2 2 o que? 3 cenouras aqui tem 3 cenouras, aqui tem 2, aqui tem 1, certo? 3 cenouras E aqui tem uma pitadinha de sal rosa, certo? O sal que você quiser, você pode colocar uma pitadinha aqui É, o sabor fica legal Vou levar os líquidos, né? Deixa eu ver, o óleo, o ovo O açúcar no liquidificador e já volto, tá certo? Enquanto isso, vai deixando já o seu joinha O sol hoje aqui está lindo, brilhoso Show de bola, Deus está presente sempre Tá bom, gente? Vamos que vamos Já deixa o joinha aí, compartilhe Deixa o comentário aí, dica para o nosso café da noite E vamos que vamos Ó, minhas bênçãos, eu primeiro É, liquidifico o ovos com a colher de sopa de água Primeiro, antes de botar o resto dos ingredientes, tá bom? Eu soube que você colocando uma colher de sopa no ovos Quando você vai bater Disse que sai mais aquele cheirinho que ele tem insuportável, né? Eu vou colocar agora o óleo O açúcar A cenoura E vamos liquidificar de novo Colocar nossa pitadinha de sal E vamos liquidificar Pronto Minha farinha está peneirada, ok? E Meu forno já está pré-aquecido, viu, gente? Eu vou levar A 160 graus Mais ou menos 25 a 30 minutinhos Depende muito de cada forno, tá bom, gente? Depende muito Misturei aqui o fermento, ok? Olha que lindeza, gente Olha pra isso, que maravilha Se vocês quiserem aumentar a quantidade de açúcar Vocês aumentam, viu, gente? Eu, como eu vou botar um recheio de chocolate Eu preferi colocar pouco açúcar Porque o chocolate é meio amargo Mas mesmo assim pode ficar muito doce Já untei a nossa forma Com manteiga e farinha de trigo A minha forma, ela Essa forma que eu vou usar Ela é grande, gente Eu posso acertar que não fique O bolo grande Até a boca Porque ela é muito larga É... Se você me perguntar o diâmetro dela Eu não vou saber dizer Porque não veio falando Não veio o papel dizendo O tamanho da forma Massa linda, né, pessoal? Tá aí Ali tinha uma colher de sopa de fermento, viu? Agora vamos colocar na forma Ai, meus amores Tá vendo a minha forma como é grande? Então, ela passa a ser que não fique O bolo até em cima, viu? Porque ela é muito larga Tá vendo? Ela é uma largona mesmo Não é pra isso Tá vendo? Que coisa linda a cenoura, viu, gente? A cor da cenoura é espetacular É muito linda A cor da cenoura Show de bola A cor do nosso bolo Eu vou ralar um pedaço Desse chocolate aqui, ó Tá vendo em barra, tá vendo? Ele é meio amargo Aí eu vou colocar Um pouco de creme de leite nele E um pouquinho de leite condensado Que o Ludmila tá pedindo Porque, de por mim Só usava mesmo creme de leite e ele Porque ele é meio amargo E ia ficar legal, né? Mas ela quer que bote um pouco de doce Porque eu coloquei pouco açúcar No bolo que ela acha Então eu vou rolar um pedacinho Pra gente derreter em banho-maria Tá bom? Foca na delícia, gente Foca Foca nessa delícia, gente Na loja Skin Sempre tem promoção Ele custa R$29,30, né? Eu comprei por R$17,90 Eu não sei se ainda tá, né? Eu fui lá ontem, mas não reparei Ó pra aqui, galera Ó a barra grandona Aqui tem um quilo Um quilo E cinquenta gramas De chocolate Tá vendo? Meio amargo Dá pra você fazer Muitas, muitas receitas Tá vendo? Aí eu vou cortar só um pedacinho mesmo Pra fazer pouca calda, ó Aí eu comprei por R$17,90 Mas não comprei nessa loja esquina daqui, não Comprei ela no Shop Paralela E também no Atacadono Tava em promoção também, viu? Tem dia que tá de R$15,00, gente Eu comprei R$17,90 Mas a menina me falou Que tem dia que tá de R$15,00 Essa barra aqui Grandona De um quilo e pouco Por R$15,00 Minhas bênçãos Eu ralei Um clabet desse aqui, ó Desse aqui, tá vendo? Na parte mais fina Do ralo Deixa eu mostrar pra você a parte que eu ralei A parte mais fina do ralo Usei essa Usei essa Cadê foi? E essa aqui É essa aqui Tá vendo? Olha pra aí o tanto de chocolate que me rendeu Só que eu vou guardar Esse pozinho já ralado Não vou utilizar tudo Senão vai ser muita calda Mas é pra isso, gente O tanto que rendeu Só dois tabetezinhos desse aqui, ó Ó Ó pra isso Aí eu vou botar aqui na vasilha Vou botar na jadrinha Que sempre tô fazendo uma sobremesazinha Já coloco Agora eu vou colocar em banho-maria Viu, gente? Que eu tô sem No micro-onda Você pode colocar no micro-onda Num instante ele Sabe? Derrete Aí eu vou colocar uma vasilha com água, né? E outra vasilha com chocolate em cima Banho-maria, viu? Rapidinho Aí, minha bênção Fazer assim, tá vendo? Coloquei aqui a água ali, ó Tá vendo? Aí quando ele derrete A gente coloca o creme de leite Eu vou ver se eu coloco leite moço ou não Porque eu não tô querendo colocar não, viu? Aí esse restante aqui eu vou guardar, ó Minhas bênção Vai ter pro café também Banana real, tá vendo? Sobrou essas massas aqui Dá a cestinha recheada com o fijo, tá vendo? Eu acho que tem umas três ou quatro Vou fazer banana real também Pra gente tomar um cafezinho, né? Aqui eu já vou fritar ela Primeiro eu vou fritar a banana Depois eu vou armar ela aqui Tá bom? E vamos que vamos Nosso café vai ser delicioso Bolo de cenoura E... Como é o nome? Banana real Com açúcar e canela Deliciosa Botei uma gotinha de óleo aí, gente, ó Bem pouquinho Não precisa você encher Sua frigideira de óleo Azeite aí coloquei E aí tem que eu cortei A banana muito grossa Fogo baixo Pior que essa boca minha é autônoma, viu? Essa boca aí Pior que eu vim pra boca Porque o fogão tá cheio de coisa ali O segredo é você ir já virando ela, ó Vai virando Se precisar de uma gotinha de óleo mais Você coloca Mas não fique fazendo sua banana De uma sopa de óleo, não Entendeu? Por isso que é bom usar uma frigideira antiderente Entendeu? Aí não precisa você ficar batendo muito óleo Mas se não tiver Fazer o que, né, gente? Eu até pouco tempo Também não tinha, não Vai virando toda hora Que é pra ela ficar bem fritinha E não queimar Mesmo se ela queimar Eu como ela queimada mesmo Não tô nem aí Eu amo banana frita, gente Cozida de qualquer jeito Banana e milho, minha irmã É comigo mesmo Vai ser uma galinha ou macaco Porque eu amo essas coisas, sabe? Tudo de milho Tudo que leva banana Eu tô aqui Eu tô sentindo falta de banana maçã Na praça Que nunca mais achei, né, gente? Na esfeira Banana maçã sumiu, galera Uma coisa aqui Eu amo a banana maçã Sumiu Eu comi uma dúzia sentada Esse estômago Esse estômago aqui, minha filha É uma benção, viu? Eu só não sou uma gordinha Bem gordinha Porque Eu não sei A genética da minha família Mas eu Quando paro pra comer Essas guloseimas aqui Eu como mesmo Mas tô bem, galera Eu tomo muito chá Muito shake Muito safrão, entendeu? Aí não passo muito Muito meu peso, não O problema é o bucho, né? O bucho que cresce mesmo Sempre dói sem pena Mas Tem que se cuidar, né, gente? Sempre tomando detoxinho Tomando as coisinhas Né? Que é pra não Extrapolar E essas coisinhas Comer vez em quando, entendeu? Aí, ó Sempre vai assim, ó, gente, ó Sempre vai Virando ela Pra ela não queimar Que aqui ela já vai Cozinhando e fritando No mesmo tempo Pronto, minhas bênçãos Nossa massa tá aí Certo? Vamos agora Colocar nossa banana Fritinha Olha pra aí Que delícia, gente Olha Pra isso Colocar aqui Essa massa Ela quebra com facilidade Viu, gente? Eu coloquei até um pouquinho De frente aqui embaixo Vamos dobrar ela aqui, ó Eu tenho Eu fiz massa aí, galera Pra banana real Com Dois ingredientes Que é Como é o nome? É Farinha de trigo É uma caixa de farinha de trigo E Duas xícaras De Oh Uma caixa de creme de leite E uma xícara E duas xícaras de farinha de trigo Uma caixa de creme de leite E duas xícaras de farinha de trigo Você faz a massa da banana real De pastel Do que vocês quiserem Ô, gente É esse pá aqui brincando ali Com o bonequinho dele, viu? Que aqui é massa pronta, né? De pastel Mas fica bom também Gente, eu podia fazer na O E-Fry Que eu tenho que mostrar pra você, né? Mas eu vou fazer No óleo Viu, gente? Eu vou fazer um vídeo Né? Com a receitinha do E-Fry Mas eu vou fazer no óleo Porque Nilcinho não tá aqui Pra ligar ela pra mim Eu ainda não peguei a manha Não manjei direito Entendeu? O tempo certo Tudo direitinho Quando eu fiz uma receita Foi e o Nilcinho tava em casa Né? E hoje ele não tá Então eu prefiro fazer Uma receita quando ele estiver aqui Pra pegar a manha Aprender direitinho O tempo Como ligar Que eu ainda não peguei E essa massa Ela resseca rápido Na geladeira Resseca mesmo Aí ela se parte Só que eu remendo tudo Remendo aqui Que eu remendei, ó Eu não tô nem aí Remendo frito E vou comer ela assim mesmo Que eu não vou desperdiçar nada Né? É porque eles fazem As massas bem fininhas Só é remendar Pronto Remendei ali Tá pronto Meu irmão Só vai dar quatro Gente Só tinha quatro massas Porque vocês sabem Que eu fiz a cestinha De pastel, né? Só vai dar quatro massas Ou quatro Banana real Tá ótimo Eu como duas Mila comi uma E o Silvio comi uma Ô gente Fica bom demais Ai galera Gente, eu fiz uma receita aí De banana real E coloquei a banana crua Não faça não, viu? Fica terrível A banana Peguei essa receita No Facebook A banana não cozinha E fica terrível Essa banana real Tem que fritar ela antes mesmo Não presta não Quando a massa Frita primeiro Do que a banana dentro Aí o que acontece A banana fica Fica crua Tem que fritar a banana primeiro Viu gente? Pelo amor de Deus Eu botei até lá No comentário Gente, frite primeiro Essa receita eu fiz Mas frita a banana primeiro Ela não fica ruim Mas não fica frita Entendeu? Fica um negócio Tipo crua Agora esperar o óleo Esquentar Que eu vou colocar no óleo Sobrou um bocado Eu vou comer gente Enquanto nosso óleo Tá esquentando Vou preparar aqui O açúcar E a canela Pra colocar Nossa banana real Se quiser você comer Ela pura mesmo Sem nada Como em vez de quando Né galera Eu vou comer assim Que eu gosto assim Pode ter que estar bem quente ali Viu gente Eu coloquei o parede de fosco Quando o parede de fosco acender Ele já tá bom Agora esse açúcar cristal Ele vem muito grosso É bom açúcar de confeiteiro Mas não tem Pode bater no unificador Mas bate um pinguinho de açúcar Desse unificador Pelo amor de Deus O parede de fosco já acendeu Agora eu retiro o parede de fosco Retiro Certo Muito rápido meus amores Olha pra isso Muito rápido mesmo Aí já coloca no papel toalha Tá bom Esse óleo não joga fora Esse óleo eu faço sabão Botando aqui no papel toalha E já jogando o açúcar com canela Em cima Que é pra pegar logo o açúcar com canela Quando ele tá quente Fica sequinho gente Você pode também fazer no iFry Na próxima vez Fazer no iFry pra vocês verem E vou fazer a minha massa Com o creme de leite Pra vocês verem também Se vocês botarem a quantidade grande De massa aqui Seu óleo enfria E torna seu negócio Ficando cheio de óleo Vou colocar esse Porque já estou tirando o outro Depois eu só vou sacudindo Vem que é que café tá licioso gente Aí a massa que eu remendei ó A massa que ela tava rasgada Remendei aí Aí Será que eu vou jogar fora? Porque eu vou jogar com minha massa fora Remendo ela toda Até umas horas Vou desperdiçar nada Deixa eu ligar o fogo que acabou Desperdiço nada gente Desperdiço nada Tudo muito caro Não é frá gente Fica legal também viu Mas aqui não fica cheio de óleo não gente Olha que delícia galera Olha que benção O pacotinho dessa massa gente Tem de 5 reais Depende muito do tamanho viu Porque essa minha aqui Foi da grande É uma média Tem P, média e gigante Tá vendo? Que é a outra pra fazer pizza também Tirei a luva que tá me atrapalhando Tá vendo? Aí deixar um tempo aqui Num papel Depois colocar na vasilhinha Pro café da noite Eu vou comer uma agora Pro lanche também O bolo ainda tá no forno Tá vendo gente? Com café quentinho aqui galera Uma delícia Ó Pois aqui só é sacudir ó Pronto Aí só pega o gosto da canela Na minha boto mais canela ainda Na de milha não Mas na minha boto mais canela ainda Eu gosto de canela A minha com força Delícia aí gente Delícia Ó meus amores É Já tira o bolo do forno Tá vendo? Essa marquinha aqui Que eu botei a faca pra ver Olha que delícia Tá vendo? Daqui a pouco a gente vai jogar Um chocolatezinho por cima Tirar ele da forma Tá bom? Pronto minhas bênçãos Agora vamos colocar Nosso ganache Nosso bolo ó Não coloquei leite moça Só coloquei creme de leite Ficou ótimo Ela experimentou Ela viu que ficou bom Chocolate bem amargo Como eu falei a vocês Gente eu vou partir esse bolo Viu? Porque é pro lanche da tarde também Mila já tá ali esperando E também eu não fiz bolo Pro aniversário dela Já é um bolinho né gente Porque Mila não passou O aniversário dela aqui Sabe gente? Ela passou lá na igreja Passou lá na casa Das irmãs na igreja Que foi Santa Ceia Então ela não ficou aqui E aí cabelo Também não fazendo nada E as irmãs lá Fez coisa pra ela lá Aí aqui já fica O meu bolinho né gente De presente pra ela também E do meu cafezinho né Então ela já tá ali esperando O bolinho Pra merendar Aí a noite também A gente vai tomar café com ela Né Nosso bolo de cenoura Cobertura de chocolate Como eu disse a vocês Não coloquei Deixa aqui que Mila gosta De pegar esse Mila gosta Tem um bocado de chocolate aqui Que Mila gosta de ficar pegando Não coloquei Leite condensado não Gente Só foi creme de leite Então minhas bênçãos Nosso bolo ficou assim Tá vendo Ludmila agora vai partir um pedaço Que ela quer se deliciar Vou mostrar pra vocês o corte Tá vendo como ficou lindo Nosso bolo de cenoura Que delícia Bençãos Olha Ó gente Eu parti aqui pra Ludmila Um pedacinho Delícia Tá vendo Tá vendo gente Que corte lindo Olha Tá vendo meus amores Que corte lindo Esse bolo E já ligaram o som aqui Então minhas bênçãos Agora vem nosso cafezinho Certo Deixa eu jogar aqui um pouquinho de água Que esse fogo é alto Nosso café cozido Nosso quente e frio já está ali Com água quente Esperando só o nosso café Eu tô querendo ir lá embaixo Dar uma caminhada Eu e Mila Vou tomar mais um banho agora Tomar coragem O sol ainda tá pelando Gente O sol tá muito quente aqui O sol ainda tá muito quente mesmo Pela janela dá pra vocês ver Galera Tá vendo aí a luz É o sol que tá tinindo aqui É bênção né galera É bênção Outro dia tava chovendo O que chega tava Fazendo medo O vento forte E agora é sol Aqui em Salvador é assim meus amores Aqui na Salvador Minha mãe O tempo de uma hora pra outra vira Daqui a pouco tá sol Daqui a pouco tá chuva É assim viu O tempo aqui em Salvador é assim É por isso que eu digo Aqui não faz frio não Por quê? Quando faz É questão de alguns segundos Ou minutos Pra Daqui a pouco tá Sabe? Calor Demora uns dias chovendo Demora Às vezes Mas não é aquele frio Sabe? Agora vai diretamente Pra Nosso quente Frio Agora eu despejo aqui A água quente Que é assim que eu tiro o café de manhã Gente Quando sobra café A primeira coisa que eu faço É lavar A garrafa E colocar Colocar água quente nela É pra quando eu for fazer meu café É pra quando eu for fazer meu café O café ficar quente Entendeu? Porque essa garrafa Ela não Demora muito tempo O café quente De manhã mesmo Se sobrar café Quem quiser tomar Eu não gosto de tomar café dormido Gente Toma se não tiver Outro Não tiver pó Pra fazer outro Entendeu? Então como eu disse Meus amores Eu coloco com pó Com tudo Quando eu for tomar meu café O pó já tá sentado aqui Entendeu? Aqui eu coloquei um pouquinho De água quente Pra jogar por cima Essa garrafa Não é tão boa assim não Quem for tomar o café de manhã Se quiser tomar o que sobrou Tem que esquentar Porque tá morno Não tá quente Entendeu? Então vamos que vamos Vamos amor Eu vim fazer uma caminhada Em Mila Aqui na beira da praia Ó Calça Minha camisetinha Ludmila lá Ali na caminhada Vamos que vamos Gente Minha marinha Uma feliz velha Minha aqui assim Vamos meus amores Tá vendo aqui Tudinho Olha A cena tá dura Cheguei a casar com o meu O que é Milão? Bolo de cenoura Olha galera O pôr do sol Que coisa mais linda É meus amores Agora eu vou pra casa Tomar aquele cafezinho Que gostoso gente Que aroma É bom Já cheguei da caminhada Vou mostrar pra vocês Aqui como ficou a mesa Vai ser bem rápido Porque nosso vídeo Já está né Um pouco longo Então aí ó Ali tem o bolo Tem o suco Biscoito Leite Mais biscoito lá atrás Nosso café Aqui tem pão Torreio pão Que vocês viram Comprei o pão ontem E aqui é nossa Banana real Tá bom? Vou tomar o café rapidinho E vou logo enviar E vou logo enviar esse vídeo Tá vendo gente Nosso café da noite Nossa mesa abençoada Por Deus Foi legal a caminhada Mas amor Esse cantinho aqui da mesa Ele é muito escuro Eu vou ter que fazer alguma coisa Pra clarear esse cantinho Do nosso café Tá bom gente? Que vocês me perdoem Porque aqui é escuro mesmo Né? Amor Só você Nosso café Que eu dei a dica Pra vocês aí né? Assim que vocês fazerem Não precisa você escoar Se você não quiser Deixa eu pegar aqui Mostrar pra vocês Nossa xícara Amor Aqui ó Amor Cadê? Amor Não se mede Amor se divide Ó Tá vendo? Não caiu Não caiu um grãozinho de pó Ó Tá vendo? Vocês sabem que eu gosto De tomar um tunel de café Né galera? Eu gosto de tomar Um tunel de café Não tomo pouco não Não tomo muito mesmo Cheirando nosso café Eu vou passar Um trisquinho de açúcar Hoje Porque hoje tem coisa doce Né? Hoje tem banana real Hoje tem bolo Mas eu não vou comer bolo não gente Se eu comer bolo Vai ser mais tarde Porque eu comi bolo Na estante Como vocês viram Comer bolo Ó a nossa banana real Eu vou comer banana real E vou comer um pãozinho Mira tá ali se ajeitando Aqui bem da caminhada Tá ali se ajeitando Tomando banho Se arrumando Nossa caminhada Foi uma benção Foi maravilhosa Tô me sentindo até bem Vim com muitas dores Na perna Porque Devido que eu parei De caminhar Voltando de novo agora Então Aí o corpo Tem que voltar A acostumar de novo Né galera Então Aos pouquinhos Vai ir acostumando Aí a perna doeu um pouquinho Puxou um pouco Mas eu Andei devagar Fiquei caminhando devagar É normal Aí eu vou começar Meu cafezinho Com Uma bandinha de pão Ficou seco gente Nossa banana real Uma delícia Se você não tem paciência De fazer a massa Compre a massa pronta De pastelo E faça sua banana real Frite a banana real primeiro É uma delícia Uma café Com banana real Com a criança real E aí Um E aí 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 Então, meus amores, vamos encerrar nosso vídeo Nosso blog Galera, assim que eu cheguei aqui A chuva caiu Assim que a gente entrou no portão Caiu um toro Tá chovendo Tá chovendo Se der, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Poxa, eu fiquei besta Um tempo tão lindo lá embaixo Na praia, vai ver como aqui tá chovendo Pronto, minhas bênçãos Já tomei um cafezinho Certo, agora eu vou postar nosso vlog Deus abençoe vocês Eu tomei banho e nem sequer passei um pente no cabelo Deus abençoe vocês Agora eu vou estar junto dos meus feludinhos Que já tá aqui agoniado me olhando Obrigada pelo carinho Pelo apoio Um cheiro Em cada um de vocês Tá certo? Se tá Se tiver muito grande nosso vlog Me perdoe, gente Mas vem até o final, tá certo? Beijão Tchau, tchau 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 Obrigado.